Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos César e somos do canal CC Cosméticos. É um canal de loja de cosméticos onde você aprende na prática muitas dicas de como administrar sua loja e seguir aí com os seus sonhos de empreendedor. Então gente, hoje é domingo, né? Eu não tô gravando mais vídeo todos os dias porque realmente haja conteúdo e haja criatividade pra criar vídeo, gente. Assim, na minha rotina eu vou criando aquilo que eu vejo que tá acontecendo aqui na loja. Como eu falo pra vocês, eu aprendo com vocês e vocês aprendem um pouco comigo, né? Então é assim, hoje é domingo, né? Já saiu bastante coisas aqui das pastilheiras, ó. Fiz bastante vendas e olha que já estão bem no finalzinho do mês. Ó, não tem mais produtos ali nem ali também. Vendi um reparador da CB Cosméticos e uma máscara do Brilho Cloyes da CB também. E assim, tive bastante vendas, graças a Deus, né? Hoje é domingo, dei um descanso aqui no notebook, nas coisas, né? Tô esperando chegar a impressora, porque assim que a impressora chegar, eu vou fazer várias coisas criativas aqui pra loja, né? Eu já vou ir pesquisando no Canva algumas dicas, né? Do que eu posso fazer pra já ir adiantando aqui na loja algumas coisas, né? Então, hoje também foi dia de limpeza, mais ou menos assim. Eu limpei esse forro aqui todinho, ó. Com vinagre, álcool, limpa fácil, detergente, várias coisas, porque tinha muita poeira suja nesse forro de PVC, né? Então, essas duas luzes estão queimadas. Eu não vou mais colocar outras LED, eu vou ver se eu consigo colocar luzes normais. Esse negocinho branco, né? Eu não sei como é que eu vou fazer aí, porque ele já tá cortado, né? Então, essas luzes, elas não me atendem da maneira que eu preciso. Eu quero botar uma luz bem forte ali pra clarear aqui a questão do caixa, né? Pra iluminar bastante aqui também, ó, do caixa. E essa aqui já não funciona, nem aquela também. E todas queimou muito próxima da outra. A primeira que queimou foi aquela. Assim que eu abri a loja, ela queimou. Aí, essa daqui não tá nem com um ano que eu coloquei, já queimou as duas também. Aí tá assim, né, gente? Tô aqui. Faturamento muito maravilhoso, graças a Deus. Só que ao mesmo tempo que é maravilhoso, a gente faz os investimentos. Então, graças a Deus, já tem fatura de mês de maio paga, né? Não tô devendo mais nada pra maio. Não tô devendo mais nada. Então, tudo que eu ganhar daqui pro finalzinho, mais ainda do mês, até começo do mês, é todo meu, né? Não preciso me preocupar com muita fatura. Porque quando você vende bastante, mais você consegue pagar suas contas, viver em paz, né? Viver em tranquilidade. E é assim que eu vivo atualmente. Eu acho que o pior, como muitas pessoas dizem, é o começo. Porque no começo você não tem uma partilheira, você não tem um estoque de produtos. Você não tem clientela e você não tem esperança. Assim, você não tem muita esperança. Então, no começo é o mais difícil de tudo, né? Mas mesmo sendo o começo, você nunca desiste. Porque você tem fé, né? E a fé é o que move todos nós. Eu tô pensando aqui onde é que eu vou colocar a impressora. Talvez eu coloque aqui ou ali. Talvez eu coloque ali. Porque aqui já vai ficar a questãozinha aqui mais reservada. Não sei. Vou ver. E eu tô com muita pensamento de criativos aqui. Eu quero montar várias coisas com a impressora. Botar vários papelzinhos, né? E assim, gente, outra dica que eu passo pra vocês. Pra vocês terem ótimas vendas. É não desistir, gente. Porque depende de lugar pra lugar, cidade pra cidade, né? Eu tô vendendo bastante a minha lista de fornecedor. Eu não vou criar grupos pra essas pessoas que compraram a minha lista. Porque eu já tô em vários grupos. Pra vocês não terem noção. Olha só o tanto de grupo que eu tô. Então, assim, não vale a pena eu fazer mais um grupo e ficar muito tumultuado, sabe? Mas o que eu digo é assim, cada um faz a sua parte. Cada um cria os seus sonhos. Cada um cria... É... Né? Cada um pode criar um pouco aí na sua rede social. Eu dando a mentoria, né? Que é de vez em quando você pra cidade me pedir um conselho. Eu dou, né? Eu não sou o senhor da verdade. Porque eu também tô aprendendo com vocês. Então... Mas o que eu conseguir falar pra vocês, eu falo, ensino. Não se preocupe. Podem sempre contar comigo. Então, se você também quer adquirir minha lista de fornecedor, tá custando apenas R$35,00 a minha lista. São 12 fornecedores de Fortaleza, Ceará. Né? Então, se você é de qualquer cidade do Ceará, assim... Que não seja próximo da minha cidade, eu estarei vendendo a minha lista pra vocês, né? Mas eu vou sempre investigar o perfil de vocês. Vou ver se vocês estão infiltrados no meu canal de alguma maneira, né? Porque... Já tem duas pessoas da minha cidade que me acompanham pelo YouTube, né? Então... É uma hora ou outra, isso pode vir a acontecer. E eu espero que não venha a acontecer tão cedo, né? Então, até então, eu prefiro vender pra quem realmente precisa, na honestidade, né? Pra quem realmente precisa ali, que seja de outras cidades, né? É dessa maneira que eu quero seguir por enquanto. É por isso que eu nem divulgo meus vídeos no Instagram, nessas coisas. Eu prefiro seguir organicamente a minha loja, né? Sem dar palco e sem dar inveja. Uma dica que eu dou pra vocês. Crie um grupo. Esse aqui é um grupo de atendimento loja CC. Ele não tem ninguém nesse grupo. Aí, aqui, eu coloco, ó, um combo cheio de fotos. Tudo com os precinhos, tudo tranquilo. Ó, aqui, eu vou colocar algumas postagens no dia a dia. Aí, eu monto vários grupos aqui também, ó. Com mais fotos. Deixa eu focar aqui. Ó, com várias fotos. Gente, não ligue se ela tá quebrada. Eu tô usando ele apenas pro WhatsApp mesmo. Pra não gastar muito iPhone no dia a dia, né? Então, tem muita coisa legal. Eu deixo tudo salvo nesse. E vou só encaminhando pros outros grupos. Certo? Então, eu faço dessa maneira. Essa é a minha estratégia. Gente, eu tô pensando em vender pela Shopee. Eu já fiz o meu cadastro. Eu acho que eu já fui aprovado pela Shopee. Mas eu tô investigando. Eu tô esperando a impressora chegar. Quando a impressora chegar, eu vou ali também arrumar umas caixas. Irei ver como é que funciona mais em vídeos. Que eu também não entendo muito. E também vem a questão de frete. Se vocês vendem pela Shopee. Se vocês sabem como é que funciona isso. Comentem aqui. Pelo que eu vi, você só faz empacotar o produto. Imprime a nota fiscal. A Shopee já paga, né? Porque o cliente da Shopee, ele já paga o frete pra Shopee, né? Se ele não tiver bônus, dependendo. Então, eu tô pensando em fazer isso. Vender pela Shopee pra aumentar minhas vendas. E quando eu vender pela Shopee, vou deixar meu link nos vídeos. Pra vocês poderem comprar de mim também. Pra vocês me ajudar, né? Vai que vocês têm vontade de comprar qualquer coisa daqui. Aí vai que eu mando uma cartinha pra vocês, né? E tal, e tal. Dá tudo certo. Vai tá me ajudando bastante. Mas até então, é só teoria, tá bom, gente? Eu fiz o meu cadrar. Já deu tudo certo. E a loja está assim. Eu tô sem muito assunto pra conversar com vocês. Mas eu espero que vocês curtam, comentem, se inscrevam no meu canal. Deixa um joinha. Tá bom? Ajuda bastante. E assista aos outros vídeos. Tem muito conteúdo bacana aqui nos vídeos anteriores também. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.